Muito bem-vindo ao Gregário Cycling Podcast. Eu sou o Leandro Bittar e estou aqui para te lembrar que dia 12 de junho é o dia dos namorados. E aqui na Gregário não foi nenhuma nem duas vezes que a gente contou histórias onde a bicicleta juntou casais pelo mundo afora. No próprio episódio dessa semana, o Frio Não É Desculpa, o Fabiano Belli conta que conheceu sua esposa num grupo de pedal. Por isso, e para comemorar essa data, a gente acha que vale a pena ouvir de novo o nosso episódio 54, Casais que Pedalam, publicado em junho do ano passado, a gente contou as histórias de Davi e Isabelle, de Cláudio e Tati e de Juliana e Rafael, um episódio que também contou com a participação especial da Vivi Faveri, histórias de casais que se apaixonaram com e pela bicicleta. Com vocês, vale a pena ouvir de novo, Casais que Pedalam. Isabelle e Davi, obrigado por estarem conosco aqui na Gregário, nesse programa que nós homenageamos como a bicicleta fortalece as relações e até gera ideias de negócios, e no caso de vocês, da história admirável da We Nuts. Muito obrigado e bem-vindos. E queria anunciar que nesse programa especialmente, temos a convidada especial, a publisher do MTB Pass, Viviane Faveri, aqui na circunstância de agenda, o Nicolas competindo, o Leandro atarefado com outras coisas, então temos o prazer de ter a Viviane, que até tem a experiência também de como conciliar a vida emocional e a vida esportiva, então acho que ela vai agregar muito ao nosso programa hoje. Obrigada Álvaro, obrigada Vivi, pra gente é um prazer estar aqui, batendo esse papo e trazendo um pouquinho da nossa história da bike, né, e como tudo culminou aí na nossa relação. E a minha primeira pergunta, Isabelle, é quem descobriu a bicicleta antes, você ou Davi? A história com a bicicleta do Davi é antiga, bem antiga, bem antes de mim, na verdade, e eu fui uma mera espectadora durante muito tempo. Essa, não, a pergunta é incrível, eu comecei a pedalar em 1996, né, super novo, muito incentivado pelos meus pais e era um efeito comunidade ali, tribo que existia na época lá na região do Ceará, que eram uns passeios noturnos, né, então ocorria, né, as segundas e quartas, era chamado light bike, então era um super programa de família, né, e meus pais incentivavam bastante, né, e eles obviamente participavam, né, não só incentivavam, mas participavam. A gente pedalava de 20 a 25 quilômetros, o longão era 30, 35 quilômetros, mas era puta, devia ter ali naquela época 14 anos, né, era super jovem, então era um programa à noite, de 7 ali às 9 da noite, enfim, uma turma grande, começou com 100, 200 pessoas, no final estavam com 3 mil pessoas, né, pedalando pela cidade, enfim, foi dali que o mosquitinho da bicicleta mordeu, né, aqui, introjetou aqui na minha veia, né, nas veias e nunca mais saiu. Aliás, o Nordeste já esteve aqui conosco com duas representações importantes, um Aila Lopes, que fizemos no programa Família Tri, que tem uma história admirável e com projeção global a partir do Ceará, e a outra é uma realidade que você deve ter conhecido, que é o sol e vento, né, como é pedalar, que acho que quem nunca pedalou no Nordeste, acho que o Ceará um pouco menos, a gente falou de Rio Grande do Norte um pouco mais, mas que não dá para pedalar no meio do dia, como a gente aqui no Sudeste faz, né. Eu, inclusive, quando, né, fazendo aqui um fast forward, ali, quando eu comecei a fazer triatlo em 2002 e sem querer antecipar, eu nadava na Edla Lopes, ela é uma referência de natação no mundo, né, uma grande exportadora de talentos, né, da natação, né, então eu nadava lá, enfim, eu nado ruim e lá eu conseguia sair do ruim para o médio, né, era só com muita natação lá, né. Agora, quanto ao sol, né, e o vento, é a terra do sol, o Ceará, então, você usa lá manguito, né, o manguito verão, para não, enfim, se queimar, né, ali, queimar menos a pele, enfim, né. Eu lembro que o ponto de encontro para pedalar era 4h50 da manhã, né, super cedo, porque dava ali 5h30, 6h, o sol já abria, já abria esturricando. E junto e o vento, né, porque inclusive o Ceará e o Nordeste é genial para kitesurf, windsurf, coisa que você tem o vento como adversário não é exatamente a melhor escolha. Então, o vento era assim, eu odiava quando eu estava pedalando, né, e amava quando eu estava velejando, então eu sempre tive uma relação boa com o vento, né, de amor e ódio, né. Eu quero saber um pouco dessa relação de vocês, onde que ela entrou, onde que vocês se conheceram, em que fase dos esportes, velejando, pedalando, nadando, que Belly e Davi se cruzaram. A nossa história, ela vai além do esporte, né, o Davi, ele era amigo do meu irmão, amigo de infância do meu irmão, mas, enfim, a gente convivia num momento em que eu era praticamente criança, né, e o Davi é um adolescente, e a gente conviveu muito, né, de relação amorosa ali, e aí depois de muitos anos, quando eu já estava mais velha, eu voltei de um intercâmbio e resolvi trabalhar no mundo corporativo e acabei encontrando, os nossos caminhos se cruzaram de novo, né. E aí, desde então, desde o início, a gente, né, eu tenho a minha história esportiva, o Davi também tem a dele, e a gente se encaixou ali, e a gente curtiu muito ali no começo em outros esportes, né, a gente, a gente velejava de kite, então a gente viajava todo final de semana, e o Davi também conciliava essa vida triatleta dele, e a gente foi seguindo juntos no esporte até então. E em que momento surgiu o Inats? Em 2017, eu e o Davi engravidamos, né, a gente estava vivendo um momento super legal de casal, mas aí, infelizmente, a gravidez, né, não deu certo, a gente passou por um momento super difícil ali de uma perda de um filho, e naquele momento o Davi teve aquela sensibilidade, né, teve um momento ali de entender que, pra mim, o que poderia me ajudar muito naquele momento era, de repente, me reintroduzir no esporte, na atividade física, né, a gente sabe que quem faz atividade física desde sempre é uma terapia, né, não deixa de ser uma terapia, e ali o Davi teve aquela sensibilidade de entender que, de repente, me dando uma bike, me levando por um caminho diferente do que eu estava seguindo, aquilo poderia me ajudar, e efetivamente, pra mim, foi realmente um turning point na minha vida, porque pra uma mãe, de repente, é um dos momentos mais difíceis, né, e aí, e naquele momento eu não estava conseguindo sair daquela fase difícil sozinha, e o Davi teve esse prazer aí de me introduzir no mundo da bike, ele me deu a bike, ele, eu não queria, né, de forma alguma pedalar naquele momento, mas ele foi lá, insistiu, ligou pra Gisele, pra Gisele Gasparotto, né, da Lulufaio, falou, olha, ela quer pedalar, leva ela e tal, e aí ele marcou a primeira aula, e eu fui meio que na obrigação, mas a partir dali tudo mudou pra mim, né, comecei a me apaixonar pela rotina, por acordar cedo, por aquela experiência de, é, o vento na cara, estar com as meninas, trocar ideias, e aí a gente começou a viajar, fazer, né, outras atividades junto, eu me apaixonei, comecei a viver de forma intensa esse mundo da bike, e ali eu comecei também a me envolver muito mais no mundo de vida saudável, né, de alimentação mais equilibrada, e comecei a me apaixonar um pouco pelo lado da alimentação saudável, e naquele momento eu encontrei uma amiga, que é também lá de Fortaleza, ela tinha um restaurante de alimentação saudável, a gente acabou trocando muitas ideias naquele momento, e enfim, por força do destino, a gente acabou decidindo montar um business junto, e foi daí que surgiu a We Nuts, e montamos a We Nuts, e até então a We Nuts tem me dado muito orgulho, tem feito parte da minha história, e é uma trajetória muito legal. Davi, como tem sido a experiência de compartilhar as dimensões mais importantes da sua vida, o seu relacionamento emocional, o seu prazer esportivo, e o negócio que você tem? Qual é a receita? Eu acho que a Bel, né, eu trabalho no mercado financeiro, né, e o mercado financeiro, ele, todo mundo trabalha muito, e aquela pressão, e eu sempre fui assim, né, eu sempre fui daquele cara do acordar cedo e dormir tarde, então quando eu acordo cedo, vou fazer atividade física, é pra equilibrar, né, pra baixar a temperatura, né, baixar a energia, né, e aí tá sendo incrível, porque é exatamente o momento que eu tenho de lazer, que é o momento, né, que eu quero baixar a energia, enfim, pra não trazer tudo pra dentro do trabalho, começar meu dia mais equilibrado, a gente tem o prazer de dividir, né, esse momento, né, e foi super marcante, só contando uma história, eu lembro que, pô, a minha história é toda baseada no trabalho, vim de baixo, né, fui caixa de banco e etc, e então assim, pra viajar pra Europa, né, pra, enfim, conhecer aquelas montanhas, né, míticas, enfim, que a gente vê no Tour de France, pô, pra mim foi, primeira vez foi em 2018, até então não tinha, né, como ir, né, e daí eu acho que na minha primeira viagem, né, que foi pra fazer o hot chute sete dias dos Alpes, eu chamo a Bel e a Bel vai, enfim, com menos de um ano, conhecer essas principais montanhas, né, enquanto eu tava ali, enfim, fazendo a prova, né, a Bel escolhi as montanhas principais, né, e tinha um super prazer de estar pedalando ali, uma ou duas montanhas por dia, enfim, então ela vivenciou comigo ali ainda os sete dias super intensos, né, porque pra um amador fazer aquele negócio, são sete dias super intensos e ela levando na maior harmonia possível, né, então eu diria que o equilíbrio ele se dá e não em 50-50, né, eu acho que toda relação, às vezes você tem que ceder 100%, né, né, e às vezes não, você cede 90, às vezes você cede 50, enfim, eu acho que a gente termina se conhecendo, né, em todos os pilares, né, em todas essas bolas da vida, né, seja a econômica, né, seja a familiar e agora a esportiva, né. Vocês chegam a andar juntos nessas viagens, nesses treinos, ou cada um sempre fazendo o seu rolê individual no seu grupo? Na semana a gente anda mais juntos, no sábado não, no sábado via de regra eu vou pra estrada, vou com os amigos, é um ritmo um pouco mais forte e daí eu vou com minha turma e a Bel vai com a turma dela, né, no sábado. E no domingo, no domingo junto naquele easy ride, né, ali mais passeio, né, e recuperando. Eu diria, Vivi, que um dos pontos de equilíbrio aí que o Davi comentou, é que o casal que pedala deve encontrar, é entender o momento certo pra pedalar junto ou não, né, porque eu acho que nem sempre a gente tá no clima de pedalar junto, rola, né, as emoções são mais a flor da pele ali, e também rola um certo tipo de preocupação, né, eu percebo, por exemplo, que o Davi, quando pedala comigo, ele fica mais preocupado, mais ansioso, né, obviamente tem aquele zelo. Então um dos pontos de equilíbrio que eu digo que a gente encontrou é que a gente, cada um tem suas turmas, então eu tenho as minhas amigas pra pedalar, o Davi tem uns amigos dele, em determinado momento a gente sim pedala junto, são momentos normalmente que a gente tá mais tranquilo, que a gente tem mais prazer, mas eu acho que é super saudável cada um ter os seus grupos de pedal, porque eu acho que isso realmente traz um equilíbrio, traz uma independência pro casal, e eu acho que isso é, e torna os momentos que a gente pedala junto cada vez mais prazerosos, né. Vocês têm um desafio importante, porque é o parceiro amoroso, é o parceiro de pedal e é o parceiro de negócio, e não necessariamente só tem coisas boas em cada uma dessas dimensões e que é meio como ter um monte de filho, né, a chance de estar todos tranquilos ao mesmo tempo em nenhuma. Então, a sabedoria de vocês de saber dosar e que os três papéis estejam em harmonia ou sublimar algum tipo de emoção na sabedoria de manter o macro é uma arte, né. É uma arte mesmo, e requer muita maturidade, né, mas eu acho que também o fato de, o Davi me respeita muito como empreendedora, eu respeito muito o Davi como, hoje o Davi exerce um papel de conselheiro, né, e eu também respeito muito, não tem como não respeitar a trajetória do Davi. Então, por mais que às vezes os conselhos que ele passa, né, pareçam um pouco com um tom de bronca, né, a gente sempre que tá dentro de casa, a gente acaba levando um pouco pro lado pessoal, mas eu acho que pra dar certo, né, no nosso caso tem funcionado muito mais porque a gente tem esse respeito, tem essa admiração pelos papéis que cada um tá exercendo, principalmente no lado profissional. Isso é uma preciosidade, assim, eu acho que muitas relações não dão certo por não enxergar essa separação do que que é o outro, do que que é você e das necessidades de cada um naquele momento. Então, até você falar que às vezes o conselho dele vem como uma bronca, soa, né, mas é um zelo. Então, assim, você conseguir enxergar o que ele tá querendo passar de mensagem e conseguir, se necessário, dar um feedback pra ele fazer ajustes e não é 50-50, é um processo de estar afim de conhecer o outro. Até porque o Davi mostrou isso, que quando ele trouxe a bicicleta pra sua vida naquele momento difícil, ele não trouxe isso pra satisfação dele, ele trouxe isso pra você. E quando a coisa vem genuíno para o outro, isso é o amor, né, isso é a generosidade profunda que só pode gerar bons frutos. Acho que a relação saudável nasce daí. Pra gente foi fundamental ter essas percepções, né, porque eu sei que, e o Davi me falou durante muito tempo, ele teve um pouco de resistência pra me inserir no mundo da bike. Eu acho que um pouco de medo, e eu acho que tem muitos casais que passam por isso, um pouco de medo de ele perder aquele momento dele, né, e eu acabar entrando no mundo dele, que era o momento que ele tinha de individualidade com os amigos, né, e eu acho que ele tinha esse zelo, e quando ele decidiu me dar a bike, me introduzir no mundo da bike, que imagina foram, sei lá, 10 anos depois que a gente já tava junto, foi num momento em que realmente ele percebeu e que eu precisava, né, então foi como você falou, foi pra mim, né, e não por ele. E eu acho que também tem o outro ponto de, e aí entra a questão da minha gratidão, né, que eu falo isso pra ele e falo pra todo mundo, que eu vou ser eternamente grata a esse ato, né, que pra mim realmente foi um ato de amor, de me dar a bike, independente do que aconteça daqui pra frente entre a gente, etc. Eu acho que isso, esse ponto em comum e esse ponto singelo que marca o nosso relacionamento, isso nunca ninguém vai tirar, né, eu acho que foi muito... a gente, essa é a nossa relação com a bike, é nesse nível de profundidade. Isabelle, eu tô especulando aqui, mas tem muitos casais que um dos membros pedala e o outro não pedala, e o que não pedala vê a bicicleta como um ladrão de tempo, como uma ameaça, como o inimigo número um. Não sei se isso aconteceu com você, mas como foi de que a bicicleta era algo que te perturbava pra bicicleta se tornar algo que te encanta? Isso é muito importante, eu acho, enfatizar, Álvaro, porque eu passei exatamente dessa fase de ter a bike como um inimigo, né, quase que ver a bike como um amante dele, porque quem não pedala realmente não tem como compreender que o cara vai ficar lá quatro, cinco horas no final de semana pedalando, né, vai roubar todo o tempo do final de semana da família, não tem como compreender, né, e aí quando eu comecei a pedalar, eu consigo plenamente entender o nível de prazer e de satisfação que aquele momento traz pra pessoa, porque você não tem a bike, eu pelo menos não tenho a bike como uma atividade somente esportiva, né, eu tenho como uma experiência mesmo, então é como no sábado que a gente vai pedalar, a gente vai ter uma experiência de final de semana, né, enfim, então por isso que isso é até um pouco mais prolongado, mas é difícil realmente o parceiro entender, né, e pra mim, hoje em dia eu sou muito fã da bike e eu tento fazer um pouco desse papel de promotora, de explicar pras esposas, né, que normalmente são os homens que pedalam e as mulheres que ficam em casa chateadas, eu tento explicar um pouco que, olha, isso ele tá fazendo por ele, é o momento dele, deixa ele curtir esse momento que depois ele vai voltar muito feliz pra vocês, então não tenha a bike como um inimigo, não seja resistente a bike, mas tenha realmente como um amigo, tente fazer parte daquele, daquela experiência e cada vez mais que você entender que a bike é sua amiga, eu acho que o cara ou a mulher, enfim, vão entender que você tá sendo, entre aspas, generoso, você tá sendo compreensível e a moeda de troca é que a pessoa começa também, né, a entender o seu lado, enfim, quanto mais a gente fica resistente com isso, eu acho que fica pior realmente pro relacionamento. E, Davi, estamos chegando no fim do programa, qual é o sonho do casal Holanda nas duas rodas? Uma coisa que vocês gostariam de fazer e ainda não fizeram pedalando? Não, posso te dizer o que a gente fechou agora de manhã, literalmente, hoje de manhã, né, a gente fechou, né, de ir pro Motimentu, né, fazer o Hot Route de três dias no Motimentu, então eu mandei lá uma mensagem pro treinador, ó, cara, eu sei que ainda tá fechada aí a fronteira, mas tem quatro meses aí, acho que é do dia 1 ao dia 3 de outubro, e aí, enfim, a gente já vem namorando e eu falei, Bel, fechou, fechado, fechado, Davi, agora vamos. Então, daqui a quatro meses a gente vai tá lá, enfim, fazendo o Motimentu, e a ideia, a Bel sempre, ela gosta de, gosta muito ali, né, do Way of Life ali, dessa região ali do sul da França ali, então a ideia é a gente ficar por lá, agora com o home office, né, você pode ficar trabalhando remoto, né, então a ideia é a gente alugar a casa, fazer a prova e ficar um mês lá. E aí, só complementando, eu acho que esses objetivos são objetivos de curto prazo, né, as próximas provas, a gente tem o Hot Route Brasil também, que a gente vai participar, estamos como patrocinadores, e vai ser uma experiência incrível, né, também valorizando o que a gente tem aqui no Brasil, os lugares mais incríveis que a gente tem aqui no Brasil, mas eu acho que o nosso principal objetivo de longo prazo, e posso dizer isso como casal mesmo, é que a bike, ela faça parte realmente da nossa trajetória, né, com os nossos filhos, com o nosso, enfim, que a gente possa viver ainda muitas experiências como casal, como família, e eu já estou passando um pouco da fase da performance, já estou entrando um pouco mais na fase de curtir a bike, e espero que isso seja ainda durante muitos e muitos anos. Isabelle e Davi, eu queria agradecer vocês por estar conosco com o Gregário, eu acho que o testemunho de vocês é um exemplo e uma referência de como dois podem ser um, respeitando a individualidade de cada um, mas com carinho, com solidariedade, e um dando roda para o outro quando o outro precisa. Então, minha admiração e parabéns a Davi e Isabelle, e ao casal Holanda, e que se divirtam muito no Ventu, vão sentir saudade do vento do Ceará. Obrigada, Álvaro, super obrigada. Para a gente é um momento, assim, muito importante de bater esse papo e de realmente relembrar e reviver tanta coisa que a gente já teve juntos, né, que às vezes a gente vai, no dia a dia, vai vivendo e realmente não valoriza essa questão tão singela que a gente tem, que é essa relação que permeia no mundo da bike. Tá, do meu lado aqui, super prazer, Álvaro, participar, acompanhando vocês já, trocar, né, essa bate-bola, essa ideia aí com vocês e com a Vivi, enfim, com a Bel, e resgatando essas histórias aqui. Várias vezes eu fiquei aqui saudoso, porque são histórias incríveis, né, e que eu acho que, enfim, é isso que constrói o ser humano no final do dia. Então, super obrigado pelo tempo e disponibilidade e convite para participar desse podcast. Obrigado e aleventu! Eu também fiquei curioso por essa foto no Bom Ventu. A conversa com a Isabelle e o Davi chegou ao fim, mas agora a gente conversa com o Cláudio Capelano e a Tati Bassi, uma história muito rica de amor pela bicicleta. Tatiana Bassi e Cláudio Capelano, um orgulho ter vocês dois aqui. Desde que a Gregório nasceu há um ano, o nome de vocês circula sempre muito bem e sempre de forma recorrente de que a gente precisava ter um programa que tivesse vocês dois conosco. Então, usando a referência do Dias dos Namorados e de que vocês são uma referência admirável de um casal que pedala e que funciona a longo prazo, bem-vindos ao Gregório Saipin. Obrigada, obrigado, Álvaro e Nicolas, todos vocês. É um grande prazer poder participar desse programa tão bacana que todo mundo gosta. Eu também agradeço ao Álvaro e ao Nicolas e é um prazer estar aqui com vocês. É um prazer e uma grande honra. Então, vamos começar aqui já pra quebrar o gelo. Cláudio Capelano, também conhecido no mundo do ciclismo profissional em vários continentes como capa. Três amores, Tatiana Bassi, Itália e ciclismo. Sim, que se complementam, né? Pois é, como eles conversam? A nossa história, a minha com a Tati, ela é engraçada porque quem nos apresentou foi um amigo em comum e tanto ela, eu acho que ela vai reportar, como eu, ele queria apresentar e eu não queria, não queria, não queria. O dia que ele falou que ela pedalava, eu falei, ah, então eu quero. Então, começou daí, né? Acho que a bicicleta nos uniu desde o começo. Foi o motivo pelo qual nos fez se aproximar. Foi o grande chamariz pra eu poder conhecer o Cláudio, porque nós nos conhecemos já, eu já tinha 39, olha eu já falando a idade, né? Mas nós estamos juntos há nove anos e, assim, eu vi que você escreveu namorados, Tati e Capa, nós nos casamos há três anos. A gente tá junto há nove, mas nós nos casamos há três anos, né? Quando, eu falei, quando eu for casar de verdade, vai ter que ser com uma pessoa muito próxima, né? Culturalmente, os gostos, as famílias. E o capelano eu fui conhecer numa hora muito especial da minha vida, num momento muito propício. Graças a Deus. Deus faz as coisas certas por linhas tortas, realmente. Como a bike serviu nesse processo de união e aproximação? Foi o primeiro e único elo, né? No começo, porque eu não queria saber de compromisso sério, nada disso. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento, ele também, né? Estávamos querendo curtir um pouco, né? Ficar um pouco solteiro. Estávamos juntos, mas curtindo. Só que a sintonia é tão fina, é tão grande, que começou com a bicicleta, né? A gente tem os mesmos gostos até para o ciclismo, né? O jeito de pedalar, gostar de pedalar nos mesmos lugares, mesmo tipo de bicicleta, até mesmo as mesmas roupas para usar, né? Parece que não, mas tudo isso é equipamento, né? Enfim. E aí, essa sintonia era tão fina que uma coisa foi puxando a outra. Então, as personalidades, a paciência, o jeito que um trata o outro, que isso, depois de uma certa idade, é primordial, né? Então, você vai se apaixonando pela pessoa. Ai, Capelano, estou me declarando, aí. Se liga. Complementando o que você estava falando, nós já viemos com uma bagagem, tanto a Tati como eu, já vinha com família, filhos, né? A gente, o que principalmente chamou a atenção pela experiência passada, que a vida é feita de experiências, era o amor pelos... Não é amor a palavra, né? Mas o prazer de pedalar no padrão que a gente pedalava no sentido do padrão, não é nem de força, é velocidade nada. O padrão é tempo na bicicleta, prazer. A gente sabe o quanto separa a bicicleta, separa o atleta da família, né? Então, hoje, como nós nos encontramos com alguma idade já, a bicicleta se tornou o programa nosso. Às vezes, os casais, a família vai num restaurante, o nosso é pedalar. É, com certeza, amor. É isso mesmo. A gente... É um way of life, com certeza. A gente curte fazer isso. Todo lugar que a gente vai, a gente leva a bicicleta. Aí fala, ah, mas vocês não se separam dela nunca? Não. Porque a gente... O legal de estarmos juntos são programas com a magrela, né? Seja onde for. Tem gente, claro, cada um faz aquilo que gosta, se sente bem, né? Da maneira que for. Mas tem famílias, por exemplo, que isso desde quando eu comecei a pedalar, ele também, até agora, que a gente vê ou o pai ou a mãe, né? Saindo muito cedo para pedalar, para poder chegar na hora do almoço, para jantar, almoçar com os filhos, com a esposa ou com o esposo, né? Fazendo aquela correria para poder unir a família. Eu já não passei por isso, não preciso passar por isso. Cláudio também não. Então, para nós, a gente acorda, vamos os dois, saímos os dois. Não temos esse tipo de preocupação. Então, algo que, para algumas famílias, separa, afasta, né? Porque a pessoa precisa se desdobrar em horário, em cansaço. Para nós é o contrário. Nos une ainda mais. Bom, mas, Tati, é muito legal esse depoimento que você deu através da bicicleta, unir a família ao invés de separar. porque é algo que, no âmbito até pessoal, um pouco, né? E a gente vê ocorrer, principalmente eu, no esporte de alta performance, onde eu vejo muitas pessoas deixarem a família por, talvez, buscarem um sonho, terem que viajar e terem que estar longe, tudo pela bicicleta, né? A bicicleta pode ser, não um fator de separação, mas um fator de união. Exatamente. Ao longo desses anos, como eu te falei, assim, eu não sou jovem, já sou uma jovem senhora, né? Pedalo há, mais ou menos, uns 20 anos, é isso? Já vi muita família se desfazer por causa do esporte, né? Porque aí são casais jovens, ou a mulher, ou o rapaz, o marido, né? Eles começam a entrar numa nóia de querer ganhar a corrida e viajar, e aí começa a pôr todos os problemas no esporte. Foge das coisas porque está descontando no esporte, né? Então, assim, saber usar a ferramenta do esporte para fazer o contrário, né? Para unir, não para usar como uma válvula de escape. Talvez, Tatiana e Capa, um fator de que o ciclismo tenha feito bem para o casamento de vocês seja uma visão madura de não ser aquela coisa competitiva, porque quando a gente está competitivo e todo mundo tem isso e não tem certo e errado, mas pode ser que o casal tenha uma desarmonia, porque um está com uma meta, outro com uma condição de treino que o outro não está, porque o trabalho permite. E aí eu acho que nesse descasamento, ah, eu quero fazer um outro route? Não, mas eu só quero fazer uma viagem gastronômica. Aí dá crash. E aqui vale uma menção, eu tenho o privilégio de conhecer Cláudio Capelano há muito tempo e é uma das pessoas mais do bem, mais generosas e carinhosas que eu tive a oportunidade de conhecer nos meus 59 anos de vida. E fiquei muito feliz quando vocês se conheceram, porque, Tatiana, a harmonia que você trouxe para a vida do Capa, aquela vida de lama que ele vivia, aquela degradação absoluta, mas a felicidade e a paz que eu percebo com o amigo do Capa depois que vocês se conheceram é notável e admirável. Eu sempre menciono isso. Então, parabéns a vocês dois pela sorte que vocês tiveram de se conhecer. Obrigado, Álvaro. Ele também trouxe tudo isso que você falou para a minha vida, uma paz, uma calma, um equilíbrio. Mas também tem todo esse lado bacana, mas também tem esse outro lado que você falou, que a gente administra. E acho que, como somos duas pessoas com... Hoje está na moda, somos não mais jovens, mas vintage, ou com certo um RG alto, com experiência de vida, a gente, às vezes, tem que administrar. Realmente, existem momentos, às vezes, a Tati está mais na pegada, eu estou mais numa pegada de terceira idade, que a gente gosta de fazer força em algum momento, mas não fazer força 100%. Então, às vezes, nós temos os nossos embatezinhos, mas sempre levando numa boa, porque, realmente, às vezes, quer fazer um treino assim, o outro quer fazer mais longo, agora virou moda, todo mundo é escalador, então ela quer escalar, eu, com a idade, já não... porque eu gosto mais de um planinho com vento a favor. Diga, Nicolas! O que é a competição ali? Um aperta um pouco o outro no treino? Não, não, não existe! Hoje você sobrou? Não existe isso, Nicolas, não existe! Ali é um pedal e o outro fica de roda, ela pedala e eu fico de roda. E, olha, para quem não conhece, a Tati tem um passo respeitável, então não chega achando que é assim, com a simpatia que ela tem, com como ela trabalha a imagem dela. Quando ela torce o cabo, é duro ficar ali. Eu sou testemunho e já fui vítima. Agora, Capa, você tem um filho... Pensar em pedal em Campos do Jordão, nem pensar, né, Cláudio? Estou fora! Vamos na marginal de pinheiros, que é melhor, o bote é mais certo ali, dá para ficar de roda. Quando vai para Campos, já vai indo aí, que depois eu chego. E tem sempre o Adão ali para salvar, né? Me espera lá na Badem Badem, estou chegando. O Álvaro conhece o Adão. Capa, falando do Adão, tem um filho seu que a Tati abraçou com carinho, que é a Rootbike. Então, como a Rootbike conviveu com o casamento? Eu acho que muito do que foi a Rootbike, eu acho que tem o dedo da Tati. Por mais que ela não estava na operação, nos detalhes do dia a dia, mas a essência, quem punha fogo na lenha, e talvez ela tenha durado até mais tempo do que deveria, foi por conta do prazer da Tati de pedalar, né? Eu acho que chegou um momento, a grande motivação era o prazer dela de estar pedalando com o todo. Então, isso me motivava a manter a Rootbike, porque chegou um dado momento, daí era mais dor de cabeça que prazer, né? Porque começa como uma brincadeira, mas quando as coisas vão ganhando o corpo, viram sérias. E, de certa forma, tinha alguma coisa séria, segurança. Nós chegamos, fim de semana, a receber quase, entre sábado e domingo, 100 a 120 pessoas. E, pondo na estrada, eram quatro, cinco pelotões. Então, isso era tenso, saber a responsabilidade disso, né? Então, com o tempo, o que segurava, o que deu uma longevidade um pouco para a Rootbike, foi a Tati, né? E acho que é uma menção, para quem não conheceu e não conhece, a Rootbike foi um trabalho admirável. Quando não se fazia muitas saídas organizadas, pelo menos em São Paulo, e pelotes e viagens. Então, eu tive o privilégio, ainda no incipiente, Dolomitas, Rio do Rastro, conheci na Roda do Capelano. E um trabalho muito importante e bonito de dar oportunidade para os ciclistas profissionais brasileiros, que vivem situações muito abaixo do que eles merecem, eles e elas merecem, de que a Rootbike desse uma profissão, desse um trabalho, que, por um lado, era um privilégio para amadores esforçados, como é o meu caso, mas, por outro lado, também uma outra fonte de receita para esses profissionais. Então, esse é um trabalho de uma consciência, de uma importância, que, inclusive, é difícil, você não vê igual. Às vezes, você tem alguém que era um ex-profissional que tem uma assessoria, mas que, muitas vezes, esse ex-profissional nem chama outros profissionais. É engraçado de que essa consciência, responsabilidade e generosidade, é só a Rootbike que eu consegui identificar. E eu acho que vale a menção de que uma prova do comportamento do Capa, e eu acompanhei o nascimento da Rootbike, tive esse privilégio, ele nunca fez a Rootbike para ganhar dinheiro, apesar que ele poderia ter ganho dinheiro. Mas ele fez a Rootbike pensando em estimular o ciclismo, em dar uma oportunidade para o ciclista profissional. Se a gente tivesse mais gente como o Claudio Capelano no planeta, talvez esse planeta fosse muito diferente. Ai, com certeza, com certeza, que houvesse muito mais capas no mundo. Álvaro, primeiro agradeço as palavras, mas até deixando testemunho, porque a Rootbike, de certa forma, o embrião dela foi junto com você. A gente treinou muitos anos junto, era o nosso grupo que era amador, chegou uma hora que a gente chegou a trabalhar com 17 ciclistas profissionais, tinha uma estrutura de 27 pessoas trabalhando, entre meire e tudo. Bom, o que eu quero dizer é chegar a um detalhe que eu queria dar um testemunho aqui, que o ciclismo é uma coisa muito engraçada, porque você tem esportes que o nível profissional ele está muito distante do amador. O ciclismo, tanto na parte de equipamento, por exemplo, você pode adquirir, lógico, hoje ganhou uns preços fora do comum, mas até um tempo atrás, ou mesmo você tendo um poder aquisitivo, é que nem você poder comprar um carro de Fórmula 1 se você corresse de Fórmula 1. Você tem o acesso à mesma bicicleta que um Pro Tour tem. E no caso da Hot Bike, é como você jogar bola, você vai jogar futebol, você joga bola com atletas, jogadores de seleção. Você vai ganhando, você ia não só o passo, como experiência, comportamento nas estradas, então o ciclismo te proporciona isso, não só você consegue ter o equipamento deles, como você pratica o esporte, lógico, eles esperando, não estou comparando a condição física, mas a técnica, você participa junto. Pois é, e você fala desse acesso, eu inclusive acompanho muito o mercado de ciclismo e, como você sabe, curioso com acessórios e tecnologia, ainda estou procurando pulmão, perna e coração de ciclista sério, não consegui achar para comprar, se você souber de um pulmão, perna campanholo, me avisa onde eu compro, um pulmão e um perna Nicola Sessler. Esse é difícil de comprar. Agora tem as e-bikes, que o Álvaro é um grande defensor do sistema. Às vezes, aí você compra parte do motor também. Vai ser o futuro, o meu e o do Capinha, porque a gente vai continuar subindo as Dolomitas, Capinha, com essa bike, pode ter certeza, a gente vai acelerar. Tati, a primeira vez que vocês pedalaram juntos, como foi? A primeira vez, eu vou te contar, o Capelano, primeiro que ele mandou buscar a bicicleta, ele tinha uma oficina chamada Bicycle, ele tinha como sócio o Leilson, que era o mecânico, que é um mecânico excepcional, e ele me conheceu num dia, no dia seguinte, ele já mandava o Adão na minha casa pegar a bicicleta para fazer uma revisão. De repente, está o Adão lá na campanha na minha casa. Eu falei, quem é? Adão, eu sou o motorista do Capa, eu vim buscar a sua bicicleta para fazer uma revisão. Eu falei, não, como assim? Não, estou levando a bicicleta, tá bom. Aí levou a bicicleta, no dia seguinte, ele falou assim para mim, pronto, a sua bicicleta está revisada, agora você vai pedalar comigo na USP. Aí fui à noite, ele foi pedalando com o Ceará, o JP, que na época fazia parte da equipe da Roadbike. Pedalar na USP, eu tenho certeza, conta a verdade, Capinha, que você queria saber como eu pedalava, se era verdade que eu pedalava direito. O cara deu a ficha, mas se você é igual o Santo Mestre, é bem para crer, né? Será que ela... Tem algo verde ali, né? Vamos testar. É. O teste do biquíni não tem da areia, né? O teste da areia, a nossa era o teste da pedalada. Ave Maria, bem coisa de velho mesmo, isso, né? Bom, aí eu sei que a gente foi, aí o Ceará puxava um pouco, dava as voltinhas lá na bolinha, subia, e a gente ficou pedalando lá na USP, acho que umas duas horas à noite, estava até frio, e aí eu passei, né? Capinha, eu passei. Com louvor. Com louvor. Acho que deve ser mais fácil entrar na Global Six lá do Nicolas do que ser aceito no teste do capa para pedalar. CD, né? A nota de corte está mais baixa, né? Aí, até hoje, ele, você falou, né, Álvaro, que ele é super generoso, mas olha só como seu amigo também é interesseiro. Ele fala assim para mim, ah, você quer equipamento tal, você gosta de bicicleta tal, capacete, né? E eu vou caindo no conto do vigário. Eu falo, ah, é mesmo, mas, poxa, você vai me presentear? Você vai me dar mesmo essa bicicleta? Ou você vai comprar isso, lembrando aí? Aí ele fala, aí eu vou, né? Quem puxa a pelotão é você, eu quero ficar na tua roda, então eu preciso te dar um equipamento bom. Interesseiro. Não, mas vamos combinar, Tati. Você faz motor pacing e ele tem uma bicicleta atrás para acompanhar o motor pacing. É justo, né? Na verdade, o equipamento melhor tem que ser dela. Eu só vou ficar de roda. Olha isso! E o outro, Tati, pensa para o lado positivo. Tem motivação melhor do que você estar na ponta e vendo que a pessoa atrás está sofrendo? Você fica até mais forte, né? Você fala, ah, eu vou muito. Tem razão, Nicolas. Eu quero ver ele, quero ver ele fazer força. E ele faz, é que ele é cara de pau. Ele pedala super bem, aprendi muito com ele, muito no começo. Nossa, agora ele está super preguiçoso, mas ele já me inspirou demais, me inspira demais, pedala muito, tem um passo maravilhoso. Obrigado e você também. A recíproca é verdadeira, que é a nossa essência, né? Mas agora é feito especial, sobe violino, chuva de flores. Obrigado a vocês dois. Admiração e muito carinho por cada um de vocês individualmente e por... Tem um filósofo de uma frase que eu gosto muito, que é o Spinoza, se eu não me engano, me corrija o ouvinte depois, que diz que nós somos anjos de uma asa só que precisamos nos abraçar a outro para voar. E vocês são um caso real de dois anjos que se abraçaram e estão voando muito mais alto. Obrigado, Álvaro. Eu adorei, adorei demais participar. e pedalem. Pedalem muito, porque, olha, salva vidas. Pedale muito, pedale sempre. Pedalar faz muito bem e principalmente bem acompanhado. depois dessa conversa com a Tati e com o Cláudio Capelano, a gente conta a história da Juliana e do Rafael, uma história muito rica, muito diferente, que vale muito a pena ouvir. Juliana e Rafael, obrigado por terem aceito o convite e estarem aqui como um casal que pedala na Gregário Cycling. É um prazer estar aqui com vocês. Uma honra participar desse programa que a gente admira tanto. Parabéns. E começando, Juliana, qual é a tua história com o esporte e a bicicleta? Bom, a minha história com a bicicleta é recente. Eu comecei em 2018 porque eu corria nessa época, mas a minha filha foi chamada para nadar no competitivo do Clube Pinheiros e não queria ir. E eu tentava incentivá-la a ir e ela dizia mas mãe, você não gosta nem de ir na piscina no final de semana, como é que você vai querer que eu nade? três vezes na semana, competir todo final de semana e eu decidi que eu ia aprender a nadar para incentivá-la. Só que eu, de fato, detesto nadar com todas as minhas forças. Então, eu me coloquei uma meta de fazer um short triathlon para poder incentivá-la a nadar. E aí, para isso, eu comprei uma bicicleta, fui aprender a nadar e, no final, confirmei o meu ódio pela natação e um amor imenso pela bicicleta. E, Rafael, você na roda, a tua história com esporte e ciclismo? A minha história é mais recente ainda, né? Minha história com esporte é longa, mas com ciclismo está fazendo um ano agora. Muito influenciado por você, Álvaro, e pela Juliana. E aí, eu decidi encarar essa história da bicicleta. Eu fazia outros esportes, eu sempre corri, malhei e joguei muito golfe e aí, eu ia nos finais de semana jogar golfe e a Ju ia pedalar. Abandonei um pouco o golfe e me juntei à bicicleta, principalmente para formar uma parceria boa com a Ju nos finais de semana e a gente poder curtir mais do que a gente separado. Tem uma história aí por trás disso que não é tão bonito assim para a gente fazer a parceria, é que a bicicleta foi motivo de término, de relacionamento e de volta. Essa história é boa, como foi isso? Por que ela separou Juliana? Como eu falei, quando eu comecei o Rafael jogava golfe e inicialmente era uma boa combinação, afinal de contas ele ia jogar golfe, demorava lá suas quatro horas, cinco horas e era o tempo que eu também demorava aí no pedal. Só que aí eu estava naquele início de bicicleta, que você só fala de bicicleta, só pensa em bicicleta, só tem amigos de bicicleta, só quer comprar coisas de bicicleta. Então eu era aquela chata. E era uma super iniciante, como eu falei, estava começando a fazer, tentando nadar, pedalar, correr. Então eu estava sempre exausta. Então era sempre uma briga, você só quer, você não quer mais sair no final de semana, acordar às quatro da manhã, chega exausta. O que foi, o que culminou com o término foi que eu decidi que então tá bom, vou voltar do pedal e a gente vai ao cinema. E aí eu dormi no cinema. Então você pode imaginar que ao invés de melhorar, tentei melhorar, mas piorou. a situação, né? Então... Eu conheço, eu te entendo, Juliana, eu te entendo perfeitamente, você não sobra pra nada, né? Eu também, já vivi essa situação. O Rafael agora, pedalando, começa a entender esse ponto também, ou não? Ele não entende, ele não tem, ele tem uma energia que não tem fim, né? Então, eu não sei de onde vem tanta energia, né? É diferente de quando desse começo, o começo dele foi diferente do meu começo, né? Eu tava sempre exausta, morta, não tinha jeito, né? Então, enfim, óbvio que não foi só por isso, mas ele tava sempre implicando bastante com essa situação, a gente terminou, como eu falei, passamos aí um ano separados, e a gente, nesse um ano, mal se falava, e a gente voltou a se falar, porque aí ele me mandava mensagem, eu não respondia. Aí um dia ele mandou, posso contar uma coisa? Comprei uma bicicleta, e aí desde então voltamos a nos falar, e aí, ah, pode me ajudar, me dar uma opinião, e sei lá o quê, e aí sim voltamos a nos falar. Logo que a gente voltou a se falar e voltou a namorar, eu tive um acidente de bicicleta, e aí caí na estrada, quebria a bicicleta, nada muito sério, mas chato, né? E aí fiquei um pouco desanimada com a história da bicicleta, tive que ficar um tempo no rolo, e tudo mais. E foi ótimo, ele ter começado a pedalar e estar super na pilha, porque aí eu falava, nossa, ele ficou um chato, só fala de bicicleta, só quer pedalar às quatro da manhã, agora eu vou ter que ir junto, porque eu era essa pessoa. Então, foi um super incentivo para eu retomar os treinos depois do incidente com a bicicleta. Agora, você que começou no ciclismo há um ano, você está decolando vertical, e teve um amigo nosso que tem aquela piada de que amigo de bicicleta veio chamar de um churrasco, de uma festa, chama a gente para fazer um triplo-campus em Campos do Jordão, que é um treino de... Qual foi a distância de altimetria e horas? Foi, eram 132 quilômetros, com altimetria de 3,8 mil, e a gente fez em... O que que deu? Sete horas, quase? É quase uma etapa de grande volta, só com a diferença que você não teve uma antes e não teve outra no dia seguinte, mas de qualquer forma está longe de ser trivial, ainda mais para quem chegou um ano no esporte. É quase não, é uma etapa de grande volta. Pois é, esse amigo em vez de marcar um churrasco, uma festa, foi chamar para comemorar fazendo isso. Eu fiquei no meio do caminho, inclusive. Amigo da onça, esse, hein? Deixa eu apontar para eu não me aproximar dele. Brincadeiras à parte, eu percebo que vocês levam a pegada da performance, tanto você, Rafael, como a Juliana, bem intrínseca na casa, né? Como funciona a rotina de vocês nessa parceria do treino? Vocês treinam juntos? Treinam separados? A gente treina separado. No final, eu fico para trás, né? Ele é mais novo, mas ele está, como o Álvaro falou aí, está uma super performance, né? E acho que é legal também treinar separado, não fazer também tudo junto. Conhece pessoas novas, ritmos novos. Alguns dias eu gosto de treinar com ele, que é para eu poder acelerar o meu ritmo. Agora, Rafael, como é ter uma relação como vocês têm hoje, onde o esporte é um fator comum e com outras relações que ele não era um fator comum? Olha, é uma benção, na verdade. A gente tem muito assunto em comum, para falar do esporte em si. A gente tem um ciclo de amizades que também é comum. E não fica uma coisa chata, né? A gente só fala de bicicleta, ou só fala de ciclismo, mas não é verdade e não atrapalha, porque justamente durante os treinos, né? A gente está em turmas separadas. Então, a gente vai junto, a gente acorda junto, vai treinar, volta, acabados e aí a gente relaxa, um entende o que está acontecendo com o outro, um entende a frustração do outro, a felicidade. Então, acho que rola um companheirismo, rola uma sinergia muito grande. E é algo que eu sempre comentei com a Ju, nas nossas histórias do passado, eu falei, cara, é muito importante para a gente um ponto em comum, um hobby, um esporte, onde a gente se encontre e consiga desenvolver. Senão, a gente acaba, já no dia a dia, estando tão separados, que no final de semana, se eu for passar o dia no campo de golfe e ela passar a manhã pedalando e depois o resto da tarde dormindo, a gente não vai se ver e não vai conseguir conviver bem. Eu acho que tem também essa parte do cuidado, que é quando duas pessoas fazem a mesma coisa. Flávio, você hoje, o que aconteceu? ou pedalou bem ou vou te dar uma dica aqui. Então, acho que tem esse companheirismo e esse cuidado que vem a somar num relacionamento, já que tem outras coisas boas. E, Rafael, fora que você está qualificando para Tóquio, lá no ciclismo de estrada, além dessa meta, qual é que vocês têm juntos de fazer no pedal? A gente tem a meta de fazer dolomitas. Essa aí, a Ju trouxe, que era um desejo dela e a gente ficou, depois que passar toda essa pandemia, essa loucura aqui, a gente planejar uma viagem para lá e fazer um percurso bem bonito. E, Álvaro, você falou do amigo que ao invés de chamar para o churrasco, chama para ir fazer o triplo campus. Eu trouxe a ideia, mas aí é que o meu super namorado trouxe a ideia da lua de mel ser fazendo dolomitas. Que tal? Ele falou, a gente viu uma brilhante ideia, a gente vai casar e vai passar a lua de mel na Itália e aí a gente vai fazer dolomitas. Eu falei, ah, tá, então eu vou ter que levar a bicicleta para a gente toda. Não reclama do churrasco, não. É uma boa prova de fogo para o início do casamento, né? Se passar esse perrengue bem, aí já não vai ter mais esses problemas que venham pela frente. Agora, tem data para dolomitas? A gente queria ter feito esse ano, né? Mas, enfim, não deu por conta da pandemia. a gente espera poder fazer o próximo ano. Não, dolomitas é inesquecível. Eu acho até com vocês que nós estamos dando em vagabundo, tem que tirar uma foto lá dividida no espaguete, no topo ali do Stelvio, que vai ser marcante. Rafael, a gente fala dos positivos, mas o que seria um negativo de vocês dois gostarem de bicicleta e praticarem o ciclismo? Nossa, o negativo é que não tem freio, né? A gente vai sempre ligado à bicicleta todo final de semana, sábado, domingo, e a coisa não tem freio. Teve um dia que a gente falou não, vamos descansar esse domingo, vamos dormir até mais tarde. E a gente tem meio com aquele sentimento de culpa, né? Mas, a gente dormiu até mais tarde, acordou às sete e meia. Meio da tarde, sete e meia da manhã. Sete e meia da manhã, a gente com os olhos abertos. Aí você foi se pesar, falou que estava 200 gramas mais pesado, você tem que treinar, estou ficando gordo. Vamos correr, né? O dia rende, né? Você fala assim, nossa, e agora o que eu vou fazer com todo esse dia pela frente? Mas é gostoso, assim, de vez em quando a gente se olha e se colocar um freio, mas é mais difícil, né? A gente, na verdade, está se pressionando mutuamente, no bom sentido, mas que pode, pode em algum momento exagerar, né? E quando, talvez o Rafael ainda não passou por isso, por ser muito novo, a Juliana vai saber melhor. Chega uma hora que você está ali com a rotina de treino, você tem o objetivo da Dolomita, por exemplo, mas que você tem aqueles dias que você está meio de barrom, como o pessoal fala aqui, né? Você está meio tal, você tem que fazer aquele treino, você acorda, está garoando, você fala, uuuh, e aí? Como funciona o boost na motivação de um ajudar o outro? Rola um certo empurrão nesse sentido? Olha, vou dizer que nos treinos durante a semana, esse empurrãozinho não tem funcionado muito não, né? Que eu conheço bem, como você já identificou, e o Rafael ainda está naquela pegada do começo, não tem dia, não tem horário, não tem tempo ruim, literalmente, que eu faça desistir. Agora, nos treinos de final de semana, sim, aí funciona, né? Aquela coisa, ah, vamos, vai ser legal, é sempre, a pessoa quando começa a falar, já naquele entusiasmo todo, acaba incentivando e te motivando e que é a melhor coisa, né? Depois, comigo normalmente, ah, vamos, depois a gente faz tal coisa, depois a gente toma um açaí não sei onde, depois a gente vai comer não sei onde, aí eu vou. Funciona como um bom apio. Mas, normalmente, serve mais mesmo como motivação, como eu falei, né? No momento mais difícil, como pós-incidente, se não tivesse o Rafael, talvez eu tivesse demorado mais para voltar a bicicleta. Agora, Juliana, você e o Rafael são profissionais muito bem sucedidos em empresas de sucesso, em posições de responsabilidade. Como o ciclismo ajuda na sua performance profissional? Nossa, ajuda muito. E outro dia, eu tive uma conversa com o meu chefe a esse respeito, ele falou, como é que vocês conseguem pedalar tantas horas, todos os dias, por que vocês fazem isso? Eu acho que a melhor forma de aliviar o estresse me ajuda muito organizar ideias e pensamentos, então, assim, muitas vezes pedalando, você está ali cinco horas na bicicleta, você dá aquela baixada na ansiedade, você já pensou em tudo, e aí você consegue organizar os seus pensamentos, eu digo que é quase uma meditação em movimento, né? É quando as melhores ideias vêm, você consegue acalmar e se organizar. Isso vale também, eu acho, para o lado profissional e para o próprio lado pessoal, com filhos e todos os dilemas e os momentos que a gente está vivendo. Eu acho um excelente momento para descarregar estresse, adrenalina, dopamina, ocitocina, você termina com outro astral e com a cabeça muito mais leve, né? Corpo, pernas pesadas e cabeça leve. Olha, o equilíbrio é total, né? Se não fosse o ciclismo, eu acho que eu tinha surtado nessa pandemia, né? Porque estava tudo fechado, até eu estava conversando com a minha equipe ontem e a gente estava refletindo sobre esse momento de ansiedade e o que é inegociável para cada um e é uma coisa que é inegociável para mim. Eu não abdico de fazer o esporte, de rodar. Realmente vem esse vento na cara, eu tenho moto também, então eu gosto dessa sensação de liberdade, o vento na cara. Só complementar aqui, Álvaro, falando da comparação com outros esportes, que eu sempre fiz esportes coletivos, Desde também muito cedo, joguei vôlei, handball, futebol, tudo, e aí só depois dos filhos é que eu parti para a corrida, porque aí você não precisa de outras pessoas para fazer, você só precisa do seu tênis e correr, de espaço para correr, e com a bicicleta volta esse senso do coletivo, você tem a independência, mas você também tem o coletivo, você pedala junto, você conhece gente nova, você se ajuda, vai ali na roda de um, tem um incentivo numa subida, então acho um esporte muito completo nesse sentido, que você consegue ter seus momentos de isolamento, como eu falei, para você pensar, refletir, meditar, mas você também consegue ter momentos divertidíssimos com um grupo de pessoas no pedal social, outros de maior incentivo no meio de um pelotão para dar o melhor de si, então acho que é um esporte bem completo nesse sentido, bem desafiador. Como o aprendizado do ciclismo, que apesar de individual exatamente o que a Juliana acabou de falar, ainda é extremamente coletivo e a gente trabalha muito essa mentalidade gregário de se ajudar, coletivismo e trabalhar bem juntos, para que todos ganhem no final das contas, como você consegue trazer isso para o âmbito empresarial e se você aplica, claro. Tem uma coisa muito legal que é o modelo de treinamento, então a gente está em uma assessoria lá na Lagoens e tem um modelo de treinamento que é bastante intenso, usando o Training Peaks, colocando ali todos os treinos, promovendo essa pegada de métricas, de potência, cadência, de todas aquelas quantidades de métricas que eu tive que aprender e o Álvaro me ajudou bastante com uma aula sobre FTP e tudo mais. a gente leva isso para o âmbito do corporativo quando a gente tem as revisões de performances, os planos de carreira, um olhar com um time bem mais sobre a performance de cada um e eu tive várias conversas com eles onde a gente faz um paralelo com o esporte. A forma de pegar os indicadores que a gente tem ali e todo dia buscar melhorar esses indicadores. Você não pode parar. Acho que você como profissional, se você parar uma semana, dez dias, a conta chega. Então, na vida profissional é a mesma coisa e hoje a gente não pode ficar parado. A gente tem que continuar estudando, a gente tem que continuar tentando e se esforçando cada vez mais. Bom, Juliano e Rafael, obrigado por estar conosco aqui no Gregário. Acho que vocês contam uma história que é um exemplo e uma inspiração para muita gente de que com a maturidade de vocês e a sorte de eventualmente enquanto a Juliana ficou dormindo no cinema o Rafael saiu e foi comprar uma bicicleta de buscar essa harmonia e esse equilíbrio numa relação saudável e admirável. Então, fico contente com a sorte que a vida apresentou para vocês e a sabedoria de cada um de vocês de aproveitar essa oportunidade e estar construindo essa relação bonita que vocês têm. Obrigada a você, Álvaro. a gente é super fã aqui do Gregário, então foi um prazer enorme participar aqui com vocês, com você e com o Nicolas. Obrigada mesmo. Totalmente, uma super honra. Nicolas Álvaro, obrigado pela oportunidade. A gente está construindo aqui uma história no ciclismo ainda de vários anos pela frente, que é fabuloso ver um esporte tão inclusivo quanto esse. Estou aqui pilhado como a Juliana para os próximos 50 anos de ciclismo que a gente tem pela frente. E já fico com o vídeo de voltar aqui para contar como é que foi a experiência de Dolomitos. Isso aí. Total. Com a foto, hein? A gente vai tirar a foto lá do Dami Vagabundo. Parabéns aí e vamos ver se a gente marca esse churrasco. Nada de pedal triple campus, não, viu? Eu não recomendo chamar o Nicolas para o triple campus, você que sabe, Rafael. Ele vai ter que ficar esperando lá na chegada um tempão, né? Depende, pelo que eu estou vendo aí até o final do ano quando eu voltar, eu acho que o Rafa já vai estar subindo o mais forte que muito profissional lá. Não duvide. Mas eu convido para o churrasco. Pronto. Churrasco também. Churrasco também. Churrasco eu garanto. 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 O Gregário Cycling Casais que Pedalam chegou ao fim, mas tem muito mais informação com o Gregário Cycling. Siga o nosso Instagram, siga as nossas redes sociais e fique ligado no nosso conteúdo diário sempre atento para você. Lembrando que o Gregário Cycling é um podcast oferecido pela Jungle, o isotônico 100% natural. E também, nós somos parceiros da ciclovia do Rio Pinheiros, o ponto de encontro do ciclista paulistano, tornando a cidade de São Paulo cada dia um lugar melhor para pedalar. Um abraço e até o próximo encontro.